O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa e eu costumo fazer entrevistas de missionários, pastores, brasileiros que estão na Europa servindo lá de modo que você possa conhecer melhor como é esse campo missionário. Não sei se você sabe, mas a Europa atualmente é o continente com menos pastores, com menos missionários do mundo, com menos número de igrejas evangélicas, menos número de evangélicos, menor porcentagem de evangélicos. Então, há muito o que fazer pela Europa. A Europa tem sido um continente, infelizmente, muito esquecido pela igreja. Então, esse canal, essa entrevista é uma voz dos missionários, de nós que servimos e trabalhamos pela Europa para que a igreja brasileira, já que estamos falando aqui em português, a igreja brasileira possa conhecer mais e começar a orar mais e se envolver mais com missões nesse continente que tanto precisa. Então, hoje eu vou começar a conversar aqui com o pastor Luiz Carlos dos Santos, que está na Itália. A Itália é um país onde eu também já servi, já vivi por cerca de sete anos e pretendo voltar daqui a pouco para servir na Itália. A Itália está no meu coração e fico feliz de começar a conversar, então, hoje com o pastor Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, prazer. Um saluto a tutti. Tchau a tutti. Isso aí. Então, Luiz, vamos lá. Muita gente não conhece, talvez, você, seu trabalho, sua família. Eu gostaria que você explicasse um pouco quem é você, de onde você veio e como foi parar aí na Itália, né? Ok. Então, vamos começar do começo. O Glauber já falou, me chamo Luiz, sou casado há 13 anos, minha esposa se chama Sara e nós temos uma filhinha de 5 anos, completa 6 anos em agosto, que se chama Ana Lídia. E essa é a nossa família, estamos aqui já na Itália em outubro, completará 3 anos, então ainda estamos na nossa fase inicial do nosso ministério aqui na Itália. Mas a nossa história não começa agora, digamos, a nossa história começa já no Brasil. Sou pastor já exatamente há 13 anos também, me casei e já comecei o ministério pastoral. Fui pastor em Bragança Paulista, interior de São Paulo, por quase 10 anos, trabalhando lá como pastor auxiliar, pastor de jovens, adolescentes, depois passei a trabalhar em outras áreas na igreja, a gente faz de tudo um pouco, até para aprender, para servir ao Senhor, a gente faz de tudo mesmo. E depois de 5 anos lá em Bragança, como a nossa cidade, Bragança Paulista, tem uma colônia muito forte de italianos, a nossa igreja começou a adotar o missionário aqui na Itália, lá na cidade de Cezena, o pastor Fabiano Nicodemo. E em 2010, o pastor Fabiano veio ao Brasil e visitou a nossa igreja, para que a gente começasse a conhecer, conhecê-lo, 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 a sua família, o ministério que a gente apoiava. E nessa visita ele nos desafiou, quem sabe, a fazer uma visita e conhecer um pouco mais do ministério que nós estávamos apoiando. Então, a minha igreja me enviou, em 2010, a minha, a minha esposa, nós não tínhamos a nossa filha ainda, para a Itália, para conhecer esse projeto e apoiar durante o mês. E ali que começou a nossa história um pouco de maneira concreta na Itália. Apesar de eu sempre ter tido um chamado para missões transculturais, mas a gente ainda não tinha decidido onde seria o lugar. Mas a Itália sempre esteve no nosso coração. A família da minha esposa italiana, enfim, sempre esteve no coração. E nessa viagem de 2010, que a gente conheceu, de fato, um pouco mais da realidade espiritual, a realidade das igrejas, em 2010. E quando nós voltamos para o Brasil, depois desse mês aqui na Itália, eu fiquei com a Itália no coração, mas não sabia se era isso mesmo. Fiquei naquela, será que é só fogo de palha, como a gente diz, algo que está no coração, o impacto foi muito grande no coração, ou será que, de fato, é um chamado de Deus? Por isso eu fiquei orando sozinho por seis meses, sem compartilhar nada com a minha esposa. E por seis meses eu comecei a orar, a orar, Deus é isso, se é isso, coloca no coração da minha esposa também, me confirma isso. E depois de seis meses, algo crescente no meu coração, que eu não conseguia mais lidar sozinho, eu falei, gatinha, preciso te compartilhar algo. E compartilhei com ela, falei, olha, Deus está cada vez mais, desde que a gente voltou da Itália, isso tem crescido, crescido, e eu não consigo pensar em outra coisa ministerialmente, eu não sei, no futuro, a não ser de Itália. E pela minha surpresa, mas por confirmação de Deus, algo que foi muito especial, ela me falou, então é de Deus de fato. Mas por quê? Porque eu também estou fazendo a mesma coisa há seis meses. Eu também estou orando pela Itália, e estou orando para que, se é de Deus, Deus coloque isso no coração do meu marido, no seu coração. Então foi assim, eu orando para que Deus colocasse no coração dela, e ela orando para que Deus colocasse no meu coração. Então foi assim, foi muito bacana. Depois eu falei, então já que a gente está orando separado, agora vamos orar juntos. E a gente orou por mais seis meses, e aí isso já entrou no ano de 2011. E aí a gente começou a dar passos, dar passos para vir para cá. E resumidamente, a gente chegou na Itália em outubro de 2015. Esse é um pouquinho da nossa história, resumidamente, como é que a gente, da onde a gente veio, e como é que a gente chegou aqui na Itália. Então mais ou menos isso, não sei se ficou algo, ficou claro, ou se tem alguma pergunta em relação a isso. Mas vamos lá. E quando vocês chegaram na Itália, quando é que foi mesmo? E como é que foi essa adaptação que vocês tiveram, para realmente começando a viver e morar na Itália? Boa pergunta, boa pergunta. Assim, a gente tentou, quando estava no Brasil nessa preparação, nesses quase cinco anos de preparação, a gente tentou, de todas as formas, nos preparar bem para a realidade aqui. Quando a gente decidiu, nós não tínhamos nem a nossa filha. Mas em 2012, Deus nos presenteou com a nossa filha. A gente já estava no processo de vir para cá. A gente leu bastante, a gente estudou bastante, oramos muito. Quando eu deixei o ministério em Bragança, nós decidimos tirar seis meses no tempo sabático, para a gente orar, para a gente ler bastante, para a gente estar junto, para a gente conversar sobre o futuro ministério. Mas para a nossa... A gente sempre sabe que a adaptação nunca é fácil. Lógico, tem aquele período que a gente chama do namoro, que está tudo bem, é tudo meio maravilha, aqui é uma delícia, é dez vezes melhor que o Brasil. Mas essa fase do namoro passa e a realidade vem, como aconteceu com a gente. Então, como é que eu posso dizer para vocês? Para a gente, esse período de namoro durou três meses. E depois de três meses, a ficha caiu. E a realidade do choque cultural e da adaptação não foi nada simples. Ela foi extremamente difícil. No primeiro ano foi extremamente complicado, dificílimo. A gente começou a estudar no Brasil italiano. Por seis meses nós estudamos antes de vir para cá. Mas a gente aprende, de fato, quando a gente coloca em prática. Então, quando a gente chegou aqui, começando a colocar em prática, aí eu não tenho tanta vergonha assim. Com línguas, então eu comecei já... Mesmo falando errado, eu comecei a falar, falar, falar. Minha esposa muito menos, mais tímida. E a minha filha também, sempre falante. Mas chegou aqui na Itália, deu uma travada no início. Então, depois dos três meses, foi tudo difícil. A gente chegou em outubro. Depois de três meses, a gente estava no pleno inverno. Então, inverno, no norte da Itália, um frio intenso. A gente quase não vê pessoas na rua. A gente não consegue conversar com as pessoas. Está todo mundo recluso. O norte da Itália, as pessoas já são mais fechadas. Enfim, nada que facilitou a nossa adaptação inicial. E várias coisinhas, vários detalhes. Enfim, é o choque cultural mesmo. Que todo mundo passa e que deve passar realmente. E nessas horas é que a gente olhava para trás e lembrava do chamado. Do chamado, o porquê que a gente veio. As confirmações que Deus nos deu ao longo de todo esse caminho. E isso foi o que, de fato, foi o combustível e o sustento para a gente naquele momento. A gente sabia que Deus estava com a gente. Mas sabe aqueles momentos de deserto? Que a gente sabe que Deus está, mas não sente a presença dEle. A gente sabe que Ele está presente, mas é difícil administrar tudo isso. E o chamado foi importante. Aquela olhar para trás e saber que foi Deus que nos trouxe para cá. E Ele, de alguma forma, no meio disso tudo, ia nos fortalecer. E iria nos preparar para o ministério que Ele estava colocando na nossa frente. Sem que a gente conseguisse enxergar. Então, assim, não foi simples a adaptação. Então, para aqueles que estão aí desejando vir para cá, ou para aqueles que talvez estejam há pouco tempo aqui, não que a gente esteja há tanto, mas a gente, cremos que a gente passou por essa fase. Não foi simples, mas o chamado, a certeza, a convicção, muito sólida. Não aquela coisa de uma simples conferência que a gente fala assim, não, eu vou, isso é necessário, mas existe, precisa de algo mais. Um chamado concreto, sólido, que a gente começou a dar passos e se preparou para isso. Então, o conselho que a gente dá para todo mundo, tenha paciência, ore muito, dependa de Deus, porque Deus há de te preparar para o ministério que Ele tem. Para o ministério que Ele tem, ainda que a gente não entenda esse processo. Amém, legal. O que você disse aí foi de muita valia, muito importante mesmo, muito bom, obrigado. E tem algumas coisas que você, alguns elementos aí que eu percebi, que eu gostaria de te perguntar aí para esclarecer mais. Você disse que vocês passaram, quando vocês estavam no Brasil, vocês nesse processo, antes de preparo, né, vocês leram bastante e se prepararam. Tem gente que diz que não precisa se preparar, tem gente que não estuda, tem gente que acha que é bom se preparar, que se prepara só quando chega no campo. Eu gostaria de saber contigo, como é que é a sua, qual a sua perspectiva em relação a isso, o teu ponto de vista. E você disse, como você disse, que leram bastante, estudaram bastante, que estudos foram esses? Onde você estava estudando? Ou talvez você lembra algum livro, alguns temas? Seria interessante discutir sobre isso. Excelentes perguntas. Vamos lá. Você tocou logo num assunto que eu gosto sempre de falar. Eu entendo, eu acho que assim, o movimento missionário no Brasil é um movimento grande já. Eu acho que já passou já da adolescência, já está vivendo uma fase adulta, plena, um vapor assim, muito grande. Mas eu acho que algumas coisas ainda, alguns detalhes, a minha percepção, falta ainda esclarecer para muitos. E para muitos, infelizmente, pensa-se, e também é deixado a se entender, de que o preparo não é tão necessário assim, o que importa é somente a chama, o desejo de servir, isso é o que mais importa. Eu diria que esse é 50% do Ministério Transcultural. O outro 50% é sim o preparo. É como perguntar para alguém, acho que se não me engano foi o John Piper que falou, qual que é a asa do avião que é mais importante, da direita ou da esquerda? E ele falou as duas, né? Se você tirar uma, não vai, se tirar outra, não vai. Então, assim, o ardor, a chama, o desejo de servir é necessário, sim, mas é só a asa direita, mas também precisa da asa esquerda que eu preparo. E o preparo assim, leitura, muita leitura. Leitura em que sentido? Preparo em que sentido? Preparo independente de qual contexto que você vai. Como o Glauber falou para vocês no início, o que é a Europa hoje? A Europa hoje, a classificação missionária de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a Europa seria considerada um país não alcançado. Porque na classificação missionária, um país não alcançado é aquele país onde não atingiu ainda, nem mesmo, 2% da sua população de convertidos. A Itália hoje, digamos assim, se a gente somar tudo e tudo, tudo, e tudo de bom e de ruim, a gente não chega a 2%. Então, a Itália seria considerada, e muitos países da Europa, um país não alcançado. Por que a gente não é considerado um povo não alcançado aqui na Europa? Porque a Europa foi cristianizada. E, querendo ou não, a Itália, em particular, é um país cristianizado, entre aspas, porque a Igreja Católica aqui é o grande forte, que é considerado, faz parte do cristianismo, da cristandade. Então, criaram-se uma classificação diferente. Dão-se uma classificação hoje de países pós-cristãos. Então, a Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. A Itália é considerada um país pós-cristão. E isso, a gente não pode entender que o preparo que a gente tem no Brasil para encarar a realidade evangélica, espiritual, é a mesma que se tem aqui na Europa. Então, você precisa, por exemplo, entender o que significa ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Então, você precisa ler coisas no assunto. Você precisa entender o que é a cosmovisão do europeu, a cosmovisão do italiano. E aí, se for falar de Itália, a cosmovisão do italiano do norte, do sul, do centro, do napolitano, do milanese, do citiliano. Então, são cosmovisões totalmente diferentes e que, para a nossa realidade brasileira, é muito diferente. Então, preparo em que sentido? Preparo acadêmico? É necessário? Talvez se você não conseguir fazer um curso, talvez de cinco anos, mas fazer um curso que te dá uma boa base de doutrina para que você não seja engolido, literalmente, porque aqui na Itália e na Europa, as pessoas que ainda não sigam, pelo fato de serem pós-cristãos, para a cabeça deles, essa é uma geração, uma mentalidade que já foi ultrapassada. Então, eles vão citar para vocês pais apostólicos, pais da igreja, e se você não tem nem conhecimento de quem são esses, eles vão te engolir. Então, assim, você precisa ter um conhecimento mínimo de história da igreja, um conhecimento mínimo de doutrina, você precisa ter vivido algumas experiências eclesiásticas no Brasil, para que você venha para cá um pouco mais fortalecido e uma certa bagagem. Então, que livros eu aconselho? Livros que, por exemplo, se você é uma família, tem filhos, como encarar uma mudança transcultural em família? Não é simples. Se você é solteiro, é uma realidade. Se você é casado, é uma realidade. Se você é casado jovem, é uma realidade. Se você é casado já numa fase mais avançada, é outra realidade. Se você tem filhos, é uma realidade. Filhos em que idade? Filhos pequenos, bebês? Filhos já ali, por exemplo, na idade da minha filha, cinco, seis anos. Filhos adolescentes, outra realidade. Cada uma dessas particularidades precisa ser entendida e avaliada com muito critério, porque senão isso vai dificultar muito a adaptação. A Europa é um dos continentes que os missionários vêm e morrem. O chamado aqui. Itália, por exemplo, é considerado o cemitério dos missionários. 90%, se não me engano, dos missionários é que vêm para a Itália depois de cinco anos, vão embora e não voltam mais. Ou vão para outro campo, ou voltam e não querem mais saber de missões. Por quê? Infelizmente, porque não foram bem preparados nesse aspecto de encarar. Então, fazer missões, às vezes tem aquele sonho romântico, né? Ir, eu vou ser vivo, vou dar minha vida, porque tantos deram a vida. Sim, é importante, mas venha preparado. Homens que fizeram história em missões eram homens preparados. Homens que entenderam a língua, entenderam a cosmovisão, traduziram a Bíblia na língua nativa, enfim. Então, livros como Nancy Pearson, Como Ainda Viveremos, Como Viveremos. Por exemplo, livros como o livro do Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo, é um livro interessantíssimo. É Pregação na Era do Ceticismo, do Tim Keller, eu acho que é importantíssimo ler, porque te dá uma ideia do que é essa cosmovisão e como alcançar aqueles que são totalmente céticos em relação à fé. livros de, como se chama, Alicia Macedo, é sobre família, família transcultural, como adaptação de famílias. Nesse sentido, eu acho que seria uma boa. Se você vem para cá e quer ter uma experiência, por exemplo, o seu desejo é plantação de igrejas, no Brasil tem um ótimo curso, excelente curso online para se fazer da Igreja Presideriana à Chácara Primavera, lá em Campinas, do Ricardo Egress, se chama CTPI. Então, procura no Google CTPI, se pode fazer online, é uma excelente ideia de como abrir um pouco a cosmovisão sobre o que é plantação de igreja. Tem um movimento no Brasil de plantação de igrejas que tem crescido cada vez mais, o Atos 29, tem conferências, enfim, é uma coisa a ser pensada e participar, vai te abrir a visão. Então, esse tipo de preparo. E, lógico, você pensando, qual país eu vou, já decidiu, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, sei lá, enfim, é língua, a língua, é importantíssimo aprender a língua, desde já. E não achar assim, não, eu vou lá e a gente dá um jeitinho. O jeitinho brasileiro aqui não funciona, não funciona. Aliás, ele não funciona nem no Brasil, a gente se ilude. O Brasil está do jeito que está moralmente porque a gente acha que o jeitinho funciona. Mas o jeitinho não funciona, aqui as coisas não funcionam. Então, assim, a língua é importantíssima, é importantíssima. Então, eu só acho que, essas, não sei se faltou alguma coisa, Glauber, me dá uma ajuda aí, se não toquei em alguns aspectos aí. Amém, legal. Muito obrigado, pastor Luiz. Realmente, são dicas que vale a pena para a gente saber, para as pessoas, principalmente, que estão se preparando, que estão no Brasil, ainda se preparando para servir na Europa, ou quem sabe, em outras partes aí do mundo. a questão que você disse das asas, duas asas do avião, que seria 50% mais voltado para a sua chama, para o seu chamado, uma coisa divina, e outras 50% que é a parte mais humana, o seu preparo, são importantes para a gente decolar. Como você disse, eu achei interessante que os missionários que fizeram a história, que mudaram aí, que são personagens importantes da história do cristianismo, eles, todos eles, praticamente, se prepararam bastante para trabalhar, para servir na obra. Então, realmente, é muito importante. Legal. Eu gostaria de saber mais, então, sobre aonde você está agora, qual a igreja que você está servindo atualmente, e, sim, esse ministério, depois vamos conversar um pouco sobre a cidade, eu tenho aqui no Google Mapas, a gente pode conversar mais sobre essa cidade, porque acho que tem muita gente que gostaria de conversar saber mais sobre essa cidade. Mas, primeiro, sobre a sua igreja local e o que você tem. Ok. Vamos lá. Quando nós chegamos aqui, em 2015, em outubro, nós fomos direto para Tzezena, no norte, no norte da Itália, e ali nós ficamos por um ano. Trabalhamos por um ano, com aquele pastor mesmo que a nossa igreja nos sustentava, o pastor Fabiano Nicodemo. E ficamos um ano lá, e depois de um ano, a nossa missão, a CEPAL, nos sugeriu de a gente ir para outra cidade, nesse período de adaptação de dois anos, pelo menos, para ter uma outra experiência, um outro entendimento, para que a nossa cosmovisão, nossa visão sobre a Itália e o ministério não ficasse centralizada somente em uma cidade. E como aqui em Roma, onde nós estamos agora, tinha outro missionário, pastor também, o pastor René Breuel, que começou uma igreja aqui há sete anos, plantou uma igreja aqui há sete anos, ele também nos chamou, vem para cá, também fica aqui, trabalha um ano com a gente, e depois desse um ano, aí você decide, onde é que Deus, entendendo de Deus, onde é que Deus vai te levar no ministério aqui na Itália. Então nós viemos para cá, a igreja naquela época se chamava Chiesa Evangelica San Lorenzo, porque ficava no bairro de San Lorenzo, aqui em Roma. Mas depois a igreja, pela graça de Deus, cresceu, e o local onde a igreja se reunia ficou pequeno, e precisou se mudar. E aí foram para outro bairro. E aí foi aquela coisa, mudou de bairro, mas tinha o mesmo nome do bairro antigo, todo mundo que chegava na igreja perguntava, e até mesmo porque se chamava San Lorenzo, e isso trazia muitas perguntas, porque as pessoas não entendiam, mas a igreja é evangélica, porque tem o nome de San Lorenzo, o nome de santo, enfim, porque isso é muito forte, mas em Brasil tem, por exemplo, a igreja de São Paulo, e não necessariamente, a igreja Batista de São Paulo, e não necessariamente era uma igreja católica. Mas enfim, a igreja então decidiu mudar de nome, e hoje se chama Chiesa Opera, que é uma fusão de dois nomes, Hope, que é esperança, e ópera, obra, então uma obra de esperança aqui em Roma. Então nós fazemos parte dessa igreja, e essa é uma igreja que nos acolheu de uma forma muito especial, a gente começou a trabalhar ali, desenvolver, tive a oportunidade de criar alguns cursos, alguns módulos ali de treinamento de líderes, de crescimento espiritual, de trabalhar com casais, educação, de filhos, enfim, fiz bastante coisa ali, e pela graça de Deus a gente, nesse um ano que nós estávamos ali, não era a nossa perspectiva, não era a nossa ideia, a nossa ideia era até mesmo voltar para o norte da Itália, porque dentro daquela, digamos, estrategicamente, a gente olhou para a Itália e tem muito menos igrejas no norte da Itália do que no sul. Digamos que no sul tem muito, a realidade evangélica é muito mais avançada do que no norte. Então, estrategicamente, o nosso coração a gente tinha voltar para o norte. Mas aí, um pastor, amigo nosso, que trabalha com atletas de Cristo, tinha começado com um grupo aqui já há um ano e meio, mas por conta de várias situações, ele teve que tornar, voltar para o Brasil. E ele nos chamou, Luiz, olha, nós temos um grupo que a gente começou de atletas de Cristo, famílias, outras pessoas, amigos, mas eu vou ter que voltar para o Brasil e tem um grupo lá que ainda não é maduro o suficiente e não tem líderes. O que você acha? O que você pensa? Porque a gente não consegue enxergar outra pessoa a não ser deixar esse grupo nas suas mãos. Você veio para cá exatamente para isso, para começar uma igreja. E temos um grupo ali de aproximadamente de 15 a 20 pessoas que precisam de alguém e quem sabe dali começar uma igreja. O que você acha? Uau! Puxa vida! E nós oramos por isso e depois de um tempo a gente decidiu então vir trabalhar com esse grupo e levar esse grupo avante. Então a gente continuou aqui em Roma, mas não mais no centro de Roma, um pouco mais afastado, perto do mar, perto de Hóstia, num bairro que se chama Inferneto. e esse bairro Inferneto que em português quer dizer Inferninho é um bairro do lado Malafede que é Ferruim. Então assim, a gente e aqui nesse bairro a cidade de Roma é dividida em 14 municípios, como se fosse como em São Paulo é dividido em subsedes. Roma é dividida então em 14 subsedes, 14 municípios aqui. Só que nesse município que a gente está, no município 10, tem mais aproximadamente 300 mil pessoas e tem uma igreja étnica de nigerianos e uma igreja pequeníssima de aproximadamente 20 pessoas. Um bairro de 300 mil pessoas e tem só essas duas realidades. Então de fato é um local a ser desbravado. E é aqui que a gente está começando o nosso ministério e pela graça de Deus a gente começou já completou um ano que a gente está à frente desse grupo e agora no mês passado nós tivemos um encontro onde a gente tinha aproximadamente 40 pessoas. Deus tem nos dado a graça e o privilégio de ver ele atuando, agindo aqui nesse lugar na vida das pessoas. Então esse é o nosso ministério, estamos começando uma igreja aqui. Não vai se chamar Igreja Evangelica enfermete, mas no próximo semestre quem sabe ouvindo a direção de Deus a gente vai entender qual será o nome dessa nova igreja que está nascendo aqui em Roma. Então nós estamos em Roma trabalhando com a plantação de igreja e ao mesmo tempo a gente ter desenvolvido um ministério que a gente tem chamado de Gospel Center Training que é com um amigo de Perúdia, o outro pastor daqui da igreja de Roma, o René, e esse amigo de Perúdia, o Giacomo. Estamos começando esse centro de treinamento para plantação, para plantadores de igreja e também para treinar líderes de igreja que desejam ver as suas igrejas centradas no Evangelho. Então a gente tem trabalhado também com treinamento de líderes e automaticamente com famílias que estão no nosso coração. A gente tem trabalhado bastante com famílias e educação de filhos e isso tem sido uma ponte para atrair outros ao Evangelho, ao nosso grupo aqui. Então resumido, estamos em Roma e é isso que a gente tem feito até aqui. Amém. Que legal. Glória a Deus. Fico feliz de ver o trabalho de vocês, o que Deus tem feito através de vocês aí nessa região, no bairro Inferneto. Puxa. E muito interessante que vocês, em cerca de um ano que vocês estão aí, né? Sim. E já puderam fazer um evento aí, ver uma frequência de 40 pessoas. Isso realmente é uma vitória porque para a realidade da Itália, uma igreja normal tem 20 membros, 30 membros e chegar em um ano a ter 40, 30, 40 pessoas é uma maravilha. É realmente. A gente reconhece a mão de Deus nisso tudo. Exato. Deus abençoe muito vocês, os ministérios que vocês têm feito aí. Amém. Continuam sendo fortes, crescendo espiritualmente, estando fortes, firmes, com o chamado aí. Amém. Forte para enfrentar tudo isso, esses desafios aí no Inferneto. Sim. E eu vi que você tem experiências em algumas igrejas na região de Roma, certo? Exato. Eu vou colocar aqui o Google no mapa na cidade de Roma, eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que você sabe sobre Roma, essa realidade que tem a Roma que está onde está o Vaticano, o catolicismo, os evangélicos aí, as igrejas, como é que funciona? Porque eu acredito que tem muita gente brasileira, até brasileira ou turista, vai para Roma, não vê igreja, vê uma igreja só, igreja evangélica, ou alguém que quer ir para Roma. Então, para você explicar um pouco sobre a realidade dessa cidade, ok? Ok, vamos lá. Roma, de fato, é uma cidade histórica, a gente aprende a falar de Roma de criança, em filmes, em história, em livros, em império romano, aquela coisa toda. E, puxa, é um privilégio, de fato, a gente está aqui trabalhando nessa cidade histórica. Roma é uma cidade que, aproximadamente, hoje, digamos, temos aí, oficialmente, em quase 4 milhões de pessoas, é a maior cidade da Itália, em população. É uma cidade, hoje, que, desses 50%, desses 4 milhões, 50% são italianos e 50% da população romana são, é composta de estrangeiros, são estrangeiros. Então, só para você ter uma ideia de uma cidade, uma metrópole e multifacetada. 50%, ou seja, 2 milhões de pessoas que estão em Roma hoje são estrangeiros. E aí, você tem de tudo. Isso não é só realidade de Roma, isso é uma realidade, hoje, de certa forma, da Europa, com essa grande migração que a gente está tendo aí nesses últimos anos. Então, essa é Roma. Roma é uma cidade que mudou bastante, a cara de Roma tem mudado bastante, até por conta dessa história multifacetada. E aí, para contar um pouquinho sobre Roma, acho que eu não vou contar sobre o Império Romano, eu acho que isso é história, mas nesses estudos que a gente tem feito de entender a cosmovisão, entender onde a gente está e como a gente pode trabalhar nessa cidade e falar ao coração da cidade, a gente precisa entender os ídolos da cidade. Foi o que Paulo fez lá em Atenas. Ele foi e começou a pregar o Evangelho e as pessoas perguntam, mas o que esse Paulo está falando aí? Ele está falando um negócio de estar bêbado esse camarada? Você vai ler isso em Atos 17 ali. E aí depois o texto diz, narra que Paulo percorreu a cidade e percorreu os ídolos da cidade. E ao percorrer os ídolos da cidade ele viu até uma estátua, um monumento ao Deus desconhecido. Aí ele voltou lá no Europa e falou, olha, vejo que vocês são religiosos. E aí começou a discorrer sobre aquele Deus desconhecido e aí foi o gancho que Paulo pegou para falar e falar do Evangelho. Então Roma a gente tem feito isso, a gente tem percorrido a cidade, estudado bastante a cidade, a história dela, de onde ela veio para entender como a gente pode ver. Então se você olhar esse mapa que vocês estão vendo aí, você tem esse anel que a gente chama anel viário, o racordo, que é o, digamos que é o centro de Roma. E aí do lado esquerdo você tem o Vaticano, que é um dos ídolos de Roma. Então vamos lá. Eu diria que em tese nós temos quatro ídolos grandes aqui em Roma e que a gente tenta entender que os romanos hoje pensam através desses quatro ídolos, se manifestam assim. O primeiro deles são os monumentos e principalmente você tem o Coliseu, que é o maior deles, monumento gigantesco, que fala um pouco da história de Roma, o poder de Roma, as conquistas de Roma. Então para você falar para um romano hoje que ele precisa de um salvador para que ele precisa de ajuda para que ele conquiste algo que ele sozinho é incapaz, isso é uma ofensa para o romano. Porque para o romano ele não precisa de ajuda para nada, ele conquista sozinho. Porque isso está impregnado na origem dele, porque foi isso que viveu. O império romano conquistou com suas próprias forças um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Enfim, isso está impregnado na cultura do romano. Então a gente precisa entrar na mente do romano e entender que falar para ele que ele precisa de um salvador não é tão simples assim. Então não é assim, olha, você precisa de um salvador, é essa a mensagem. Se for só isso, o romano vai descartar isso, isso é loucura, isso é uma coisa passada e isso já foi. Então os monumentos simbolizam esse poder, o poder que existe aqui em Roma. E se você andar para o Roma, por exemplo, hoje, se eu não me engano, 60% do patrimônio histórico da Unesco mundial está localizado em Roma. Então o patrimônio mundial, 60% está em Roma. É uma coisa assim, absurda. Então você anda pela história, então você vê monumentos gigantescos, mas isso também diz alguma coisa vazia. É um poder que um dia existiu, mas que se ruiu e existe um poder muito maior, que é o poder do Evangelho, é o poder de Cristo, mas que os romanos não conseguem entender. Esse é um dos ídolos. Segundo ídolo, talvez na história da igreja, na história até mesmo que a gente na escola, na secular, estuda, é a Pax Romana. Então a Paz Romana, então as estradas, aquela coisa toda que o Império Romano construiu, o livre acesso e que isso você vê aqui em Roma é muito interessante, você andar em algumas dessas, talvez a estrada ou a rua mais antiga do mundo tem aqui, construída, asfaltada entre aspas, tudo de pedras. Mas essa coisa da Pax, da Paz Romana é uma coisa ilusória. É uma coisa ilusória. Porque essa Pax Romana e o poder, a história, o Império não conseguiu de fato trazer a Paz. E você vê hoje o Romano e a cidade de Roma muito, como eu posso dizer, decepcionado com a própria cidade e com aquilo que a cidade pode dar. Tem essa coisa bonita, romântica de Roma, mas a cidade em si não traz aquilo que o Romano em si precisa. E principalmente a Pax. e a gente sabe que somente o Evangelho pode dar. A outra é o catolicismo. Então, aqui é o centro do catolicismo, o Papa aqui. Então, assim, tem a missa todo domingo de manhã e todas as quartas-feiras às dez da manhã o Papa dá um giro ali na Piazza San Pietro. Então, assim, querendo ou não, ainda que nem todos aqui em Roma sigam o catolicismo e a maioria dos romanos em si odeia o catolicismo. E o catolicismo em que sentido? No sentido da manipulação do poder, porque é um sistema manipulativo, é um sistema de poder, é um sistema de dinheiro, é um sistema que está infiltrado e se fala muito da máfia italiana, mas alguns italianos até brincam. A maior máfia se encontra em Roma e está ali no Vaticano. Enfim, é uma crítica que existe e isso também para o romano, ainda que nem todos sigam, mas está enraizado. Ele fala assim, eu não, eu odeio, não quero saber, mas quando o filho está ali ainda nos pequenos dias, ele leva para ser batizado, para não morrer pagão e depois tem todo aquele processo de fazer a crise, uma primeira comunhão e assim por diante. Não seguem, odeio, não quero falar de igreja aqui, mas, de certa forma, está impregnado, eles não conseguem raciocinar diferente. E o catolicismo e tudo aquilo que o catolicismo traz na mentalidade do cristianismo está impregnado na cabeça de, porque isso vem, é impossível você desassociar a história da Itália da história do catolicismo. É impossível você desassociar a história de Roma da igreja católica. Você não tem como tirar isso, porque isso vem de berço, isso se estuda na escola. Quando eles estudam a história do país, a história local, se estuda a igreja católica. Então, isso está impregnado e a gente tem que entender isso e tem que entender também essa história. E o último, é muito conhecido, Roma, e tem uma frase que diz muito, tem um símbolo, Roma é La Dolce Vita. E tem até um filme muito famoso de Fellini, Marcello Mastroian, enfim, e que esse é outro ídolo, porque a ideia do romano é desfrutar dessa Dolce Vita e que, de fato, ela não existe. Até no filme, La Dolce Vita, isso é muito retratado. Tem até uma cena que o Marcello Mastroian está lá na praia e, sabe, ajoelhado na terra, é bem, muito bem vestido, para a época até, é um filme antigo já, na década de 50, se não me engano. Mas aquela coisa, aquela visão dessa Dolce Vita que não leva, é uma coisa ilusória, mas que não leva, de fato. Então, assim, o aperitivo aqui em Roma é muito famoso, então, depois das seis, todos os lugares, é lotado, principalmente agora nessa época da primavera e verão. Os romanos estão todos na rua, as crianças na rua, todos os adultos, famílias, estão todos na rua. Roma é a cidade, digamos, mais verde, entre aspas, da Europa, é onde tem mais verde, os parques estão sempre lotados, porque é Dolce Vita. Mas, infelizmente, é a cidade também mais suja da Europa, é a cidade mais suja da Europa, é a cidade onde tem crescido cada vez mais o índice da marginalização de drogas, bebidas e assim por diante. Porque o romano tem buscado essa Dolce Vita, mas não tem encontrado. Então, esses são, digamos, os quatro ídolos, tem a Pax Romana, o poder, a Igreja Católica e a Dolce Vita. Então, essa é Roma. Essa é Roma. O que eu costumo dizer quando eu falo sobre o nosso ministério aqui, para que as pessoas possam entender o que é Roma? Muita gente veio e veio e teve uma experiência de uma viagem turística a Roma. O que eu digo sempre para as pessoas é assim, Roma não é, não são os monumentos. Roma não é feita de monumentos. Roma é feita das pessoas. Ah, mas Roma é linda, Roma é bela, do que você está falando? E, geralmente, na mente das pessoas vem assim, Itália, pizza, pasta, os monumentos, Roma, Venecia e tantos lugares lindos que, de fato, Itália tem. Roma, e visitam-se os monumentos. Mas Itália e Roma não é feita de monumentos. Roma, Itália, é só feita de pessoas. E essas pessoas estão cada vez mais distantes, distantes, distantes do Evangelho. E a gente precisa orar muito. E precisam de gente que entendam todos esses ídolos e tragam uma mensagem contextualizada que fale ao coração dessas pessoas para que eles possam ser resgatados. Então, para que você entenda, contém um pouquinho do que é Roma. Roma é isso aqui. Roma é isso aqui. Roma não é o Coliseu. Roma não é os monumentos históricos. Roma é isso aqui, desses quatro ídolos. Amém, legal. Muito bom. E, com certeza, alguns desses elementos, desses quatro pontos que você disse, não só com Roma, mas com a Itália, em si, mas parte também. Com certeza. Isso me fez me lembrar quando eu estava servindo em Veneza, por um ano eu morei em Veneza, milhões de pessoas, e em Veneza, Veneza mesmo, onde tem a Basílica e tudo mais, não há igreja evangélica. Milhões de pessoas e não há igreja evangélica. Eu estava fazendo um trabalho com universitários lá, fazendo estudo bíblico, com eles lá, tentando erguer, digamos, um grupo de estudo bíblico lá entre os universitários. É uma cidade universitária e, basicamente, é a mesma coisa. Odeiam, os jovens odeiam o catolicismo, não querem saber de Deus, estão procurando essa paz de vários modos, infelizmente, de caminhos tríceis e não tem muitos missionários, cristãos evangélicos que estão lá para mostrar qual é o caminho certo. Exato. Precisamos realmente orar para que Deus venha enviar mais gente, seja para Roma, seja para Veneza, para todos os cantos da Itália, como você mesmo disse, cerca de 1% de evangélicos tem na Itália. Não só na Itália, como em outros países da Europa, é 1, 2% de evangélicos. Então, há muito o que ser feito. E eu penso em uma coisa também sobre a Itália, mas, especificamente, também, em relação à Roma. Tem, sim, igrejas evangélicas na Roma, principalmente na grande capital. Sim, sim. Tem igrejas evangélicas e eu acho que muitas das igrejas evangélicas de italianos têm uma teologia liberal. Então, eu gostaria que você comentasse com isso, explicasse só um pouquinho rapidinho o que é uma teologia liberal e o que você tem visto na Itália quanto a isso. Vamos lá. É um ponto delicado, mas vamos lá. Como eu falei no início, vou dar aqui a minha opinião e a minha perspectiva. De fato, eu sou de acordo pelo fato de a realidade evangélica de igrejas evangélicas aqui na Itália é muito pequena. Só para você ter uma ideia, tem famílias, isso é uma realidade geral aqui na Itália, que por fim de semana, por exemplo, para ir em um culto público da igreja, viajam 80 quilômetros, quase às vezes 100 quilômetros para visitar, para se encontrar na igreja. Porque a gente fala, às vezes tem uma ideia das grandes cidades. As grandes cidades têm as igrejas evangélicas, mas a maior parte da Itália não é feita de grandes cidades, é feita de pequenas cidades, os paisinos, como a gente chama aqui. Então, essas pessoas que vivem em paisinos não têm igrejas evangélicas. Então, viajam 80 quilômetros para se encontrar uma igreja, 80 para ir, 80 para voltar. Então, só para você ter uma ideia. E por conta dessa realidade, tudo aqui, quando a gente fala de igreja evangélica e essa realidade dos evangélicos, é sempre algo pioneiro, é algo pequeno ainda que se deve crescer. isso também teologicamente falando. Nós não temos muitos seminários, nós não temos muitas escolas, nós não temos muitas literaturas, livros traduzidos em italiano. E isso, então, faz com que a doutrina, a teologia e o conhecimento das escrituras se percam. Então, tem muita gente que tem muito desejo de servir ao Senhor, mas por conta dessa falta de instrução, de oportunidade a um treinamento acadêmico, a um treinamento mais profundo, se perdem naquela superficialidade. E aí, algumas intenções, algumas iniciativas que tiveram no passado são de algumas realidades e alguns movimentos, que, por exemplo, no Brasil é pouco conhecido, por exemplo, da Igreja Valdese e de outras igrejas, de outros movimentos. é uma realidade que é muito forte aqui na Itália, aí na Europa, mas que não necessariamente, desde a sua origem, tem uma doutrina sólida. Mas eles têm um movimento grande e eles têm, por exemplo, seminários. E esses seminários ensinam uma teologia liberal. Resumidamente, o que seria uma teologia liberal? Em uma frase, por exemplo, seria aquelas que não acreditam que na suficiência das escrituras, vamos dizer assim, na suficiência, as escrituras são suficientes. É suficiente para toda e qualquer situação, todo e qualquer tema, toda e qualquer iniciativa. Nós não precisamos de alguma outra ferramenta, a não ser as escrituras, para a nossa vida. Nós não precisamos de outra ferramenta da, por exemplo, da área humana que não seja as escrituras. E aí, isso entra todo e qualquer tipo, isso entra na área de definição de, na sexologia, isso entra na sexualidade, na sensualidade, na teologia, ideologia de gênero, isso já está crescendo, mas aqui já também está bem difuso isso. movimento gay, lésbicos e simpatizantes, aquela coisa toda, que isso aqui existe muito, muito forte, o que mais? Ou seja, toda e qualquer área onde as escrituras não são suficientes e a única voz a ser ouvida, e aí a gente tem o que a gente diz de liberalismo, então a pessoa é livre, é libera para ter a sua própria escolha e não está mais sujeita às escrituras. Então essa é a ideia do liberalismo, que vem da ideia do liberal, do ser líbero, do ser livre da minha própria escolha. Então, resumidamente, quando a escritura não é suficiente, então aqui a teologia e a maioria das igrejas dos italianos não são. Não vou dizer todas, tem muita igreja de italianos aqui que é fenomenal, a igreja mesmo que a gente faz parte aqui, a maior parte dela é feita de italianos e é uma igreja que tem uma teologia digamos que se aproxima muito mais com aquilo que a gente diria uma teologia saudável. O que mais que eu poderia dizer? Isso não é um privilégio entre aspas da Itália, dos romanos e da Europa, mas o nosso mundo hoje é extremamente psicologizado. Então as pessoas não tratam mais dos seus problemas, dos seus dilemas, os dilemas do coração e os dilemas da busca do ser humano de encontrar sentido, de encontrar paz, de encontrar solução para os seus próprios problemas, anseios e angústias, dilemas do coração, somente nas escrituras. Se busca outras ferramentas. E aí o nosso mundo psicologizado hoje colocou na nossa mente, na mente desse mundo hoje que o ser humano pode encontrar resposta nele mesmo. E isso invadiu também as nossas igrejas e as nossas igrejas são muito psicologizadas. Isso no casamento, na educação de filhos, na maneira que a gente aborda o mundo à nossa volta, os nossos dramas e aquela coisa do encorajamento, você pode, você consegue, as nossas músicas são assim, é muito mais humanista, centrada no homem, a nossa teologia é assim, centrada no homem, a nossa mensagem é assim, extremamente centrada no homem e poucos são aquelas igrejas que realmente centram a sua mensagem em Deus, na sua palavra e no evangelho. Isso causa danos terríveis. Aí assim, ah, mas não é melhor ter uma igreja assim do que não ter? Essa é sempre, às vezes, uma justificativa que alguns dão para justificar esse movimento. O que eu diria? Oh, realmente, é melhor, é melhor ter uma igreja do que ter um boteco, um bar ou ter jovens ali se drogando ou fazendo outro tipo de coisa. De fato, é melhor. Mas, eu acho que como, por exemplo, um doente, ele não fica se tratando no pronto-socorro. Nenhum doente faz tratamento no pronto-socorro. Se você tem uma doença grave, se você tem um câncer, alguma coisa do tipo, você não vai no pronto-socorro. No pronto-socorro, você vai para tratar uma coisa pontual, uma coisa livre. Mas, se você está com uma necessidade específica, você vai buscar algo mais forte, uma clínica, um hospital especializado e assim por diante. Então, essa mesma metáfora eu uso para dizer, olha, realmente eu acho legal, mas eu diria que talvez essas seriam, entre aspas, não menosprezando, mas colocando assim, como pronto-socorro. Mas a gente precisa de igrejas também maduras, algo mais profundo, que possam dar uma boa base e fazer um tratamento mais profundo no ser humano. Que aí precisam de igrejas com uma teologia saudável, que sejam centradas em Deus e não no homem, que sejam centradas em Cristo e não no homem, que sejam centradas no evangelho, na mensagem do evangelho e não necessariamente no homem. Então, esse contraste e que é muito sutil, que nem aquilo que a gente falou lá no início, aqueles que não têm esse preparo, talvez só com a paixão, talvez não vão ter o discernimento de entender, de entender. Mas com uma boa base você vai conseguir avançar e cruzar essa linha de só do pronto-socorro, mas e avançar numa coisa mais profunda para trabalhar o coração, a raiz do problema e a raiz da cidade onde você está e enfrentando os ídolos, enfrentando as dificuldades. Amém, legal, obrigado. Realmente, eu quis enfatizar, fazer essa pergunta próprio para, porque no canal com certeza deve ter gente que está se preparando para ir, para servir para a Europa e vai sim encontrar essa realidade de encontrar pastores ou irmãos, igrejas que têm essa, vivem nessa doutrina liberal, é bem forte, seja na Itália como também na França isso é bem forte, no norte da Europa é bem forte, não tanto em Portugal, não tanto em Espanha, mas mais na, a gente encontra sim essa presença na Itália, na França, na Alemanha, no norte da Europa em si. E a gente tem que saber, é interessante, é importante a gente se preparar para estudar essa questão de teologia liberal, saber como discutir com eles, conversar com eles, porque se a gente vai plantar uma igreja, vai vir irmãos que provavelmente um irmão crente que veio dessa igreja e ele já tem toda essa doutrina. Talvez a gente vai fazer um intercâmbio, uma reunião com outras igrejas e tem pastores liberais e a gente tem que já, seria importante de antemão, já saber como lidar e saber as diferenças e tudo mais. Então, tem um interessante que eu gostaria de enfatizar aqui, porque realmente quem vai servir na Itália, no norte da Europa principalmente, vai encontrar essa questão. Bom, nós conversamos aqui sobre o trabalho de vocês, um pouco sobre o país, o cristianismo no país e eu queria vir mais contigo sobre a igreja local. Tem gente, muita gente que, principalmente aqueles que não se preparam com leitura de missões, de contextualização, que é um tema muito importante a estudar, acabam fazendo uma igreja brasileira com liturgia brasileira tudo na Itália. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco do... Não dessa questão, mas sim da como é a igreja na Itália. A igreja com italianos, tendo uma maioria de italianos, como seria, então, essa convivência, como seria uma liturgia, se existe alguma diferença. Ok. Vamos lá. Desculpa, eu tenho aqui algumas fotos de você pregando, eu gostaria de compartilhar aqui também. Ok. Vamos lá. O que eu diria, assim, tem duas coisas que eu acho que precisa ser enfatizada aí. Duas palavrinhas que são chaves, né? Na comunicação transcultural, na pregação do evangelho, conteúdo e forma. Então, são duas coisinhas. O conteúdo, ele é o mesmo, ele não muda. O conteúdo, ele vem da igreja nos seus primórdios. É a palavra de Deus, são os evangelhos e aquilo que os apóstolos nos deixaram. A igreja primitiva, o livro de atos e as cartas de Paulo, enfim. O conteúdo é esse. O conteúdo é inalterado, não mudaremos. Mas a forma, a forma se muda e a forma a gente precisa entender o nosso contexto, a realidade que a gente vive hoje, 2018, e tentar da melhor forma possível transmitir o conteúdo que permanece inalterado, mas de uma forma que seja, como é que eu posso dizer, não só aceita, mas que seja compreendida hoje. Então, vamos lá. Só dar um exemplo. Lembra quando eu era criança? Minha mãe foi professora por muitos anos e ela preparava material didático para os alunos com o famoso mimeógrafo. Talvez para aqueles que estão nos ouvindo que sejam de uma geração bem mais nova que a minha, não fazem ideia do que significa mimeógrafo. Mas era um trégua que você rodava com álcool e... como é que é? Carbono e você fazia cópias. O que depois de muitos anos foi desenvolvido, tem a máquina de xerox. E hoje tem outras formas, né? Você manda em PDF, já manda no tablet, no celular. Hoje se desenvolveu. Então, hoje, um professor que permanece lá em 1900 e bolinha usando mimeógrafo, ele está desatualizado. O conteúdo mudou? Não, o conteúdo é o mesmo. 2 mais 2 continua sendo 4, mas ele não pode ensinar 2 mais 2 continua sendo 4 usando mimeógrafo. Vou dar uma perspectiva. Então, hoje, muitas igrejas que eu tenho tido a oportunidade de dar um giro e ver aqui, infelizmente, ficaram presas no passado. Então, a maneira que se abordava o evangelho e que se compartilhava o evangelho no passado e que funcionou no passado não necessariamente é a mesma mordagem que a gente tem hoje. Hoje a gente precisa se adaptar. E, às vezes, as pessoas têm medo de falar em contextualização e adaptação porque elas têm medo de falar mas a gente vai estar aguando o evangelho. Vai ser um evangelho superficial. De fato, alguns caíram para esse lado e nessa tentativa de se contextualizar a mensagem do evangelho, superficializaram o evangelho e deixaram naquela coisa virou água, de fato. Esse é um perigo que se corre porque não houve aquele preparo que a gente tem falado tanto e batido nessa tecla. Então, você precisa contextualizar, sim, mas entenderam que você vai contextualizar a forma, não o conteúdo. O conteúdo permanece o mesmo, mas a forma muda. Quando eu conheci o meu avô, quando eu era pequeno, o meu avô ainda usava o Voz Me Ser. O Voz Me Ser virou Vossa Mercê. O Vossa Mercê virou Você. Hoje não se usa nem Você. Teve uma época que a gente usava Você, depois Você. Hoje, na linguagem da internet é V.C., sei lá, e assim por diante. Porque a língua é dinâmica. A língua é dinâmica. Então, não é que a gente vai pegar a Bíblia e alguns com medo, a gente não vai mudar o conteúdo, como eu falei, permanece inalterado. Mas a gente tem que achar alguma forma de atingir. Uma das coisas que a gente tem feito aqui, por exemplo, dinâmicas de forma de evangelizar e de atrair pessoas, é para que a gente compartilhe a mensagem do Evangelho. A gente tem usado uma ferramenta que a gente chama de Grupo Escoprir, que é o Grupo Descobrir. O que é esse grupo? A gente tem, mais ou menos, duas vezes por ano, um período de mais ou menos quatro meses, tirando esse período do inverno, de quatro a cinco meses, do verão, quer dizer, que a gente dá uma pausa porque aqui na Europa tudo para no verão. Mas o que seria? A gente se encontra uma vez por semana e é um grupo onde só participa não crente. Crente não participa. Crente só participa aqueles que estão dirigindo esse grupo e mais um ou dois que são aqueles que são usados para o follow-up, para o acompanhamento no depois, porque ali se estabelece uma amizade, um conhecimento para acompanhar aqueles que participaram desse grupo. Mas é só não crente. Primeiro, para que eles se sintam bem, porque não sinto uma pressão ali. Porque às vezes quando a gente faz reunião, se chama o não crente, ele está sozinho e tem dez falando, não, porque Jesus, porque isso, a Píblia, o Espírito Santo, e Deus, o Evangelho, Cristo, a Igreja Católica e tal. E a gente massacra, a pessoa fica ali e não volta mais porque ela tem medo. porque massacra de frases, de efeito e tantas coisinhas e não deixa nem a pessoa se expressar. Então esse grupo é feito para que as pessoas se expressem, as pessoas digam o que elas pensam sem preconceito nenhum e elas falam, perguntam e é impressionante o que surge em encontros como esse. É fenomenal. E nos encontros, o que a gente faz? As pessoas vão falar primeiro os encontros da experiência de quem é Deus para elas, o percurso dela com Deus, a espiritualidade e elas contam tudo. Depois a gente começa a estudar somente a Bíblia, passagem de Jesus, encontro de Jesus com algumas pessoas, Jesus com a mulher samaritana, Jesus com Nicodemo, Jesus com Lázaro, Jesus com... e assim por diante. E a gente estuda, a gente imprime o texto numa folha, as pessoas leem e a gente começa a conversar com elas, o que elas acharam. Eu estudo o Bíblico indutivo ali e surge, a gente começa então a fazer um percurso de falar do que é o Evangelho e as pessoas vão descobrindo o Evangelho por elas mesmas. Na verdade, a gente é mais um facilitador ajudando elas a fazer perguntas para o texto e entender o que Jesus quis ensinar ali. E a partir daí, pela graça de Deus, a gente sempre vê pessoas que se aproximam do Evangelho e chegam de fato a entender e falam assim, ó, se o Evangelho é isso, eu nunca ouvi o Evangelho dessa forma. eu sempre entendi que o Evangelho era aquilo e aí traz aquele pacote que às vezes a gente na tentativa de evangelizar, mas sem contextualizar, traz e as pessoas trazem isso. Ah, achei que o Evangelho era isso, era fazer isso e às vezes geralmente é comportamental, são coisas externas. Nunca é o interior ou o coração. E outra dinâmica que a gente tem feito, por exemplo, debates. A gente tem feito debates na universidade aqui, já fez debates com a organização italiana de ateus, veio o presidente do movimento ateísta italiano, veio aqui fazer um debate, depois fizemos com o budismo, tem até um dos rapazes que estão se preparando para servir ao Senhor na igreja, tem um desejo muito forte de servir, agora nesse segundo semestre agora que começa o ano letivo, ele vai começar a escola bíblica, que seria o nosso seminário, mas ele veio, começou a frequentar a igreja depois desse debate com o budismo, que uma amiga budista o chamou, ele foi, e ele gostou muito da abordagem que nós demos, do Evangelho, e ele começou a frequentar porque ele queria entender mais o Evangelho, porque ele ficou pasmo daquilo que ele ouviu, começou a frequentar o grupo, descobriu, se converteu, e é uma grande bênção, Deus fez uma obra. Então a gente faz debates, o último debate que a gente fez foi com o movimento do islamismo, veio também o presidente da, o imã, o imã da Mesquita aqui de Roma, ele veio participar, trouxe a abordagem dele, e o tema era pode a religião trazer paz ao mundo? E foi cada um dando a sua perspectiva, e se falou do Evangelho em algumas pessoas. Então uma abordagem dentro da universidade, com uma linguagem própria universitária, num debate, que a universidade ama-se isso, e depois a gente deixava o nosso contato do grupo Scoprilla. Ó, quem quiser fazer mais perguntas, conhecer quem nós somos, aquilo que a gente queria a nossa fé, venham participar. E as pessoas vinham e a lei participava, a lei começava a conhecer quem a gente era, a nossa fé, o que é o Evangelho, e estudar a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, pela graça de Deus, alguns se converteram e é assim que a gente faz. Então são maneiras de se abordar o Evangelho e que a gente tem que contextualizar. Usar uma linguagem que seja compreensível, com ilustrações que sejam compreensivas e menos evangeliques. Isso foi uma coisa muito difícil para mim, porque, confesso, que lá no início, antes de eu começar a pensar sobre contextualização, o meu linguajar era muito evangeliques. E era muito difícil eu conversar com uma pessoa sem os termos evangeliques. E eu comecei a perceber que isso, a pessoa entrava na igreja e começava assim, um chegar, a pessoa que nunca entrou numa igreja, não sabe nem o que é uma igreja evangélica, entrava assim, alguém falava, graça e paz, varão. Graça e paz, varão? O que ele está falando? Por que ele não me cumprimenta como todo mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí entrava, alguém falava algumas palavras, não porque, como é, nos átrios do Senhor, ele habita, átrios do Senhor. O que ele está... É uma linguagem que para quem não conhece, não faz ideia do que está acontecendo. E muitas pessoas entrava, as nossas músicas, às vezes, e eu não sou nada contra, amo cantar músicas que tenham a Bíblia, mas a gente tem que aprender a ter pelo menos uma noção de explicar para as pessoas o que a gente está falando. Porque as pessoas não falam, às vezes nem crente, eu lembro que uma vez eu fiz isso com jovens, como a gente cantava uma música, eu falava assim, os cedros do Líbano, porque a voz do Senhor ressoa e é potente como os cedros do Líbano. E aí eu perguntei para um jovem, o que você acha que a gente acabou de cantar? Ah, que a voz do Senhor é forte, né? Mas por que a voz do Senhor era forte como os cedros do Líbano? Ele não fazia ideia do que a gente estava cantando. E eu lembrava dos hinos que eu cantava quando criança, né? Como é um hino que eu cantava bastante? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. É um hino maravilhoso que tem uma poesia fenomenal. Mas eu, por muitos anos, não sabia o que eu estava cantando. Se da vida as vagas procelosas são, o que eu estou cantando? Vagas é ondas e procelosas contínuas. Então, se na vida as ondas, as dificuldades, elas são contínuas. Depois de muito tempo que eu fui ler um dicionário, fui procurar e alguém me explicou que eu fui entender o que eu cantava. Então, contextualizar é trazer para a nossa linguagem. Trazer, não mudar o conteúdo, mas ter um esforço muito grande para trazer uma mensagem com um conteúdo intacto, profundo, mas de uma forma que as pessoas compreendam. Então, essa dinâmica não é fácil. E digo para vocês, quem já tem uma vida cristã, por exemplo, de uma longa data, digamos de mais de dez anos, é um desafio grande. Porque a gente incorpora esse evangelique. e a gente sem pensar, a gente já usa essa linguagem com as pessoas e as pessoas não fazem ideia do que a gente está falando. Então, a gente tem que ter um esforço muito grande de não pressupor que as pessoas entendam o que a gente está falando, mas trazendo uma linguagem que elas entendam. E esse grupo escoprir é muito legal. Porque é um momento que a gente tenta fazer exatamente isso. A gente falar do evangelho numa linguagem que as pessoas entendam. Falaram que eu nunca entendi. Imagina falar, porque você tem que entender que Jesus na cruz foi o sacrifício vicário. Tem muito crente na igreja de muitos anos que não sabe o que é sacrifício vicário. Então, imagina as pessoas que não conhecem. Então, essa dificuldade. A gente sabe, mas não usa. Então, eu tenho me esforçado, por exemplo, nas minhas mensagens não usar alguns termos teológicos. Na minha frase, quando eu estou pregando, eu explico aquele termo teológico sem usá-lo. Às vezes, eu uso para ensinar, mas eu explico o que é. Para que as pessoas não sub... Eu acho que as pessoas estão entendendo e elas não estão. Então, há coisas assim que a gente deve fazer. Então, a contextualização da mensagem não é algo simples. Aí você tem que entender, por exemplo, os ídolos de Roma, como é que eu posso contextualizar a minha mensagem através, entendendo que as pessoas que estão me ouvindo, elas estão me ouvindo, estão vendo a minha mensagem através desses óculos. então, antes de eu pregar para ela, eu tenho que usar esses óculos. Então, eu faço perguntas, eu imagino quais são as perguntas que as pessoas vão me fazer e estarão fazendo enquanto eu estou pregando. Que pergunta que ela vai fazer? Eu imagino, se eu fosse um ateu, que pergunta que eu faria agora? Aí eu faço essa pergunta e às vezes eu faço essa pergunta no meio da mensagem. Eu sei que você está me ouvindo e deve estar perguntando assim, ah, mas isso, isso, isso. e teve alguns que já me olham assim. É muito interessante. Então, você pensar, é você se colocar na pele do outro, né? Se eu fosse um ateu, se eu fosse um budista, se eu fosse tal, se eu fosse um pós-cristão, o que eu estaria pensando ouvindo o que eu estou ouvindo agora? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse livro do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo, e Pregação da Fé na Era do Ceticismo, são dois livros que me ajudaram bastante a entender isso. Amém. Legal. Você falou aí várias coisas muito importantes para ajudar a gente a evangelizar na Itália. E são dicas muito boas, principalmente para quem vai fazer um estudo bíblico, para quem é pastor, vai fazer uma mensagem. Isso ajuda muito para a gente preparar a nossa mensagem. Eu vou até tentar resumir aqui, ver alguns elementos para ver se eu aprendi bem. E você disse que é muito bom a gente conhecer bem o outro, conhecer bem o italiano, no caso, como é que o estilo de vida, quais são as características do italiano, para que isso ajude a gente a preparar a nossa mensagem, ver essas perguntas. Bom, existem muitos ateus, ou existem gente que vem na igreja, mas às vezes eles ficam pensando, ah, mas será que Deus existe? Então, você já faz essa pergunta para responder na sua mensagem isso. e eu estava pensando sobre isso, antropologia, como seria interessante a gente estudar como é a natureza do homem italiano, no caso, para a gente saber quais são as características, o estilo de pensamento, a cosmovisão, como você, desse italiano, é um tema muito importante, Cosmovisão, antropologia do italiano. você falou também sobre alguns modos de evangelizar que eu nunca, eu não tinha ouvido, por exemplo, sobre esse descobrir, descobrir em português, né? E achei muito interessante esse tipo de ministério evangelístico, que é juntar gente não crentes, então, sem ter presença de evangélicos, deve ser uma coisa que poucos de nós fazemos, então, realmente, deve ser um ministério bem desafiador aí, mas fazem muitas perguntas, fazem muitas perguntas. Eu me lembro que quando eu estava em Mestre, região de Veneza, a gente tinha um estudo bíblico com maioria, maioria não evangélicos, e, então, eu percebia que eles faziam muitas perguntas e compartilhavam, era super legal um tema desse, um ministério como esse, né? Sim, sim. E, interessante como ter esse follow-up, pessoas para acompanhar essas pessoas depois, crentes para acompanhar essas pessoas depois, é importante. E, vocês usam também, chegaram a usar a questão de fazer debates, debates com outras religiões, talvez até outros temas, alguns temas podem ser tratados aí, e para colocar o seu, a nossa questão protestante, né? Evangélica, com a nossa visão, né? e você não disse que convida a pessoa depois para ir para a igreja, mas sim para ir para esses coprirem. Essa é uma questão interessante que eu gostei, que eu achei, interessante aí, porque se joga essa pessoa para a igreja local, provavelmente a igreja vai assustar essa pessoa, mas num convívio onde ainda tem um, ainda há tempo para ir moldando essa pessoa de modo que ela possa ouvir mais abertamente o evangelho, é muito importante essa questão. Muitas vezes a gente joga muitas verdades bíblicas para a pessoa, mas ela não está preparada. Exato. E para terminar, uma outra questão, essa questão da nossa evangeliquez. A gente fala muito, a gente tem muito esse linguajar evangeliquez e tem que tomar conta disso, e muitas vezes a gente fala coisas que até são simples e a gente acha que o outro, o italiano, no caso, entendeu, e ele diz que entendeu, mas ele entendeu do jeito dele, completamente diferente do que a gente gostaria de passar. Para isso, convém muito, acredito eu, a gente fazer um acompanhamento individual, um acompanhamento familiar, para ver, fazer a pessoa falar e ver o que ela entendeu, o que ela acredita sobre isso, aquilo, aquele outro, para realmente, assim que a gente vai conseguir evangelizar, em vez de deixar uma evangelização só vinda de uma pregação, só vinda de uma mensagem, um estudo bíblico, e não ver depois a pessoa, não conversar depois direito com a pessoa, né? Exato. Só para te contar uma experiência, semana passada, você resumiu ou falta alguma coisa? Semana passada, a gente tem trazido famílias aqui para a nossa casa, semanalmente, para a gente ter um encontro, para entender qual é o percurso de cada um com Cristo, né? E veio uma família aqui semana passada e ela falou, olha, eles têm frequentado nossos encontros já tem um mês. E ele falou, eu tenho percebido que você usa e vocês falam algumas coisas sobre graça, né? E eu tenho enfatizado muito, nos últimos estudos, a graça, por mais que eu tenha falado sobre o evangelho. E ela, assim, a gente deu um livro para eles e ela falou, e eu li no livro também graça, mas eu não entendi. o que que quando você fala e quando vocês querem falar sobre graça, o que que vocês querem dizer? Porque na nossa mentalidade católica, ela começou a falar o que para eles era graça, né? E eu vi que não parece aquilo que a gente está, aquilo que a gente pensa é o que vocês. E aí a gente foi estudar na Bíblia e eu fui explicar para ela o que para nós é uma coisa tão comum quando a gente falar de graça, né? O favor e merecido de Deus, aquela coisa toda. E quando ela ouviu isso, ela ficou assustada, falou assim, eu nunca ouvi isso no livro. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E ela já tem ali seus mais de 40 anos e ela falou, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Então a graça da maneira que a gente entende a salvação de Deus, a bênção de Deus revelada em Cristo para a nossa vida que a gente entende que é graça e que a gente fala tanto que é tão comum para a gente, não necessariamente as pessoas entendem. Só para essa experiência que aconteceu semana passada aqui em casa, e a pessoa falou, uau, uau, mas realmente graça, ela até falou, nossa, graça é uma palavra profunda, né? Eu falei, é. É. Exatamente. É uma palavra profunda e que infelizmente pouco entendida, né? Pouco. Amém. Legal. Muito obrigado, pastor Luiz. Estamos chegando aí quase no fim da nossa conversa. Tem aprendido bastante aqui até agora. Acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo vai aprender bastante com isso e vai ter muita lição para casa, né? De leituras e temas... Tá tão bom esse bote de palma. Tá gostoso. Mas eu tenho duas coisinhas que eu gostaria de conversar contigo. Uma é sobre vocês, pedido de orações de vocês e os desafios de vocês agora. Mas antes disso, a gente estava conversando aí agora sobre o italiano que pouco entende a nossa mensagem, pouco entende evangelho. Por quê? Porque tem 1, 2% de evangélicos protestantes na Itália. E desses, muitos são liberais, alguns não são praticantes, então é muito baixa. Esse número é muito baixo, né? A gente tem que entender isso e nós como brasileiros, a igreja brasileira, convém à igreja brasileira se envolver mais, então, com missões na Itália, missões na Europa em si, para reverter essa situação. Você disse que o islamismo vem aumentando, a maioria, muita gente... Quer dizer, na verdade, não sei se você chegou a falar sobre o islamismo, mas foi na minha cabeça. O islamismo vem aumentando e o catolicismo vem caindo, como você disse, bastante. e a gente tem que realmente fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar a verdade de alguma forma, né? Tantos italianos nunca ouviram a verdade bíblica do evangelho. Eu me lembro em Beluno, norte da Itália, evangelizando jovens lá, adolescentes, numa praça. Falei do meu... da minha... Por que eu estava na Itália, do que Deus fez na minha vida e quando eu comecei a falar de como ter essa relação com Deus, que seria através da pessoa Jesus Cristo, eu fiz a pergunta. Então, vocês sabem quem é essa pessoa que nos pode... que é o caminho para chegar até Deus, para ter essa relação com Deus? Eu estava com quatro, cinco adolescentes jovens lá e ninguém sabia a resposta. Para a gente ver como que esse conhecimento de protestantismo, do evangelho, é muito escasso, infelizmente, atualmente, na Itália, na Europa em si, principalmente com os jovens, os estudantes, os adolescentes de hoje. Imagina daqui 20, 30 anos como é que vai estar essa realidade. Então, a gente da Igreja Brasileira, a gente tem que fazer realmente alguma coisa. Eu gostaria que você desse uma mensagem, um apelo sobre essa questão, falasse aí para a Igreja Brasileira como que a Igreja pode se envolver mais com isso também. Chamar... Precisamos de mais missionários, né? Precisamos de mais missionários. missionários para servir na Europa. Sim, exato. Acho que uma palavra que eu creio que a gente poderia enfatizar mais é uma coisa que eu cresci quando eu era adolescente, né? É uma mentalidade que se criou. Lembro que era muito dito na Igreja, assim. Nós temos que cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, porque eles são a Igreja do amanhã. Essa foi uma mensagem que eu vi muitas vezes. E, de fato, na minha mente era assim. Mas hoje eu penso totalmente contrário e eu acho que é uma mensagem equivocada. Porque o adolescente, o jovem não é a Igreja do amanhã. Ela é a Igreja de hoje. Porque eu acho que essa mentalidade é assim. A criança, o adolescente, o jovem é a Igreja da manhã. Então, hoje, a gente não está muito preocupado com ele. Então, hoje, a Igreja é uma coisa para adulto. É uma coisa para adulto, é uma coisa que o adulto faz, é uma coisa que o adulto vai, sabe, participar e se envolver. o jovem, a criança, o adolescente, a gente, assim, tem algumas coisas, tem uma EBF, tem alguma provação, tem um acampamento, que a gente vai, aos poucos, preparando-os para a Igreja da manhã. Mas a grande verdade é que quando chegar amanhã, a gente não tem mais jovens. Porque o jovem, quando chegou na fase que se realmente ele vai ter o confronto com a realidade, ele não foi preparado. porque sempre ficou nessa expectativa de que ele vai ser a Igreja um dia, mas ele ainda não é a Igreja. Eu acho que essa é uma perspectiva, uma mentalidade que sempre tem que mudar. A gente tem que olhar para as crianças, para o jovem, para o adolescente, e falar, não, eles são a Igreja já hoje. Então a nossa Igreja tem que estar preparada para eles e a gente, a nossa Igreja, tem que pensar neles também. A gente tem que pensar numa Igreja como um todo, usar a palavra que é moda, num sentido holístico da coisa. Preparar a Igreja ser para a criança e ser o ancião. Desde a criança até o ancião. Então a Igreja é para todos. E aí isso, também, outra coisa que eu penso que precisa a nossa mentalidade da Igreja brasileira. Entender e preparar o jovem para a realidade da universidade. a gente não prepara o jovem para refletir. A gente prepara o jovem para ele ter medo de Deus e para ele ter medo. A gente tem uma doutrinação, uma teologia do medo. Olha, se você fizer isso, Deus não vai te abençoar. Olha, se não fizer isso, olha, porque aquilo, porque isso, não. a gente não ensina o jovem a refletir. Aí ele vai para a universidade, que é um lugar de reflexão, dele aprender, e aí ele vai para lá e ele vai ser doutrinado, infelizmente, por aqueles que não são cristãos e que não têm uma cosmovisão cristã. Só que entre o pai e a mãe, o diácono, o líder da juventude, o líder dos adolescentes, aquele que está no acampamento, o líder do quarto, o pastor, lá é alguém que tem um PHD e não sei aonde. E a palavra dele conta muito mais do que aqueles outros. Então aquele lá que diz, vai ser assimilado de uma tal forma e ali é o lugar que ele está sendo ensinado a refletir. E ele sai de lá falando, isso aqui não é uma fé. E muitos jovens que vão para a universidade abandonam a fé ou vivem uma fé superficial. Outra coisa que eu acho que precisa mudar. Ensinar os nossos jovens e adolescentes e preparados desde criança também, no sentido de que fazer missões, viver uma vida missional, não é só ser pastor ou missionário. Nós podemos viver uma vida missional onde quer que nós estamos. que nós estamos. Porque um discípulo de Cristo autêntico, ele vai ser um excelente advogado, ele vai ser um excelente médico, um professor, um gari, um lavador de prato, um garçom, independente do lugar. E ele vai fazer a diferença ali. Se ele entender que a vida missional é onde quer que ele esteja. E o que a gente precisa é de gente que sejam referenciais nesse mundo onde a gente está. e aí começar a fazer missões ali. Por exemplo, por que os nossos jovens vão para a universidade e são doutrinados por tanta gente que não tem uma cosmovisão cristã bíblica? Porque a gente também não tem gente que tem uma cosmovisão cristã lá dentro. Então assim, eu vou me preparar, eu vou ser um acadêmico, vou ser um professor universitário e entender que lá eu vou ser um missionário. Vou ser missionário lá dentro. Então a gente precisa também mudar essa mentalidade que é grande. outra, mudar um pouquinho a realidade de que missões é somente a gente participar de campanhas missionárias, seja ela missões estaduais, nacionais, mundiais ou de tempo em tempo na igreja. Acho que a gente precisa entender que missões vai muito além disso e não é só enviar dinheiro. A gente enviou dinheiro, fez uma campanha, não que isso não seja necessário, é ótimo, mas se a gente cria uma visão missionária mais ampla, o enviar dinheiro é o menos importante, necessário, mas menos importante, porque se criou uma visão missionária onde o dinheiro faz parte, o enviar, porque se cria aquela eu dei o dinheiro, já mandei a minha oferta, estamos livres. A gente faz missões, porque a gente envia dinheiro para o missionário todo mês, isso não é fazer missões, então essa mentalidade tem que se mudar. Como? Fazendo viagens missionárias, quem sabe, de curto prazo, quem sabe, incentivar as joias a pegar um mês de férias, uma viagem transcultural, visitar um missionário, passar lá dentro, uma ajuda, trazer o missionário, ter momentos missionários, não meses de missões, mas o ano inteiro, quem sabe, a gente conseguir desenvolver essa visão missionária, quem sabe, a cada culto, orar por isso e tudo mais. mostrando que missões não é só janela 1040, leste europeu, que também é muito pouco, mas enfim, ou sudeste asiático e África, norte da África. Missões, eu gosto muito de Humberto Aragão que tem uma frase que ele diz assim, missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Então assim, missões onde você está, leste europeu precisa de missões, norte da África, África como um todo, janela 1040, sudeste asiático, mas o mundo como um todo, Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, o Brasil precisa, o continente sul-americano precisa, a América precisa, Europa precisa, menos de 2% de país enviador de missionários, hoje é o país que está precisando de vir missionários para cá. enfim, falar que missões é uma coisa global, é uma coisa global e deixar que Deus guie, começa onde eu estou e termina onde Deus quiser. Então acho que essa mentalidade precisa mudar e sair desse estereótipo de que há missões na Europa é para quem quer vida boa e digo, morava em Bragança e eu tive muito mais conforto, entre aspas, em Bragança do que eu tive aqui na Europa, na Itália. Então assim, tem o seu aspecto positivo, mas tem outros lados negativos e tem que se equilibrar. Brasil não é o melhor país, mas também não é o pior. Europa não é o melhor lugar, mas também não é o pior. Então cada lugar tem os seus aspectos diferentes. Uma pessoa ter que viajar 80 quilômetros para frequentar uma igreja, para aqueles que têm acesso à igreja e às vezes reclamam da sua igreja que não tem tudo, é uma coisa diferente. É uma coisa que você tem que adaptar. Saber que, para a minha família quando eu vim para cá, saber que no início a igreja para a minha família, para a minha filha, seria eu, a minha esposa e ela seriam em três no início da plantação de uma igreja, é uma mentalidade diferente. Saber que eu não vou ter tantas atividades como a gente tem na realidade do Brasil é uma coisa diferente e que a gente tem que se adaptar. Então todas essas coisinhas, eu acho que a gente precisa crescer ainda como movimento missionário no Brasil, expandir mais. E principalmente fazer com que a igreja se envolva com missões. E quando eu digo se envolver com missões não é com campanha missionária. Se envolver com campanha missionária não é necessariamente se envolver com missões. É como um todo. Porque uma igreja que se envolve com missões, ela automaticamente será uma igreja missionária. Então é um movimento que ainda precisa, nesse aspecto, eu acho que ainda precisa crescer. E olhar para a Europa como em si, falar de onde eu estou. Olhar com os olhos de compaixão. Onde existem milhões de pessoas sem Cristo. E assim, vou falar que precisa mais aqui do que em outro lugar, não. Apenas vou dizer, se converte mais gente na Coreia do Norte do que na Europa. Coreia do Norte hoje é o país mais fechado do mundo. Mas se converte mais pessoas lá do que aqui. Se converte mais pessoas na China do que aqui. Se converte mais pessoas na África do que aqui. Se converte mais pessoas na janela 1040 do que na Europa. Se converte mais pessoas no norte-africano do que na Europa. Então assim, Europa não é que precisa ser olhada com mais carinho. Precisa ser olhada com mais carinho. Por isso, o meu desafio é assim, líderes, pastores, façam uma viagem. Venham. Não para um passeio turístico, necessariamente. Mas não para um passeio de conhecer a igreja, aquele passeio, né, da igreja, dos pais da igreja, enfim, ou talvez de Jerusalém. Mas venham para conhecer a realidade. Venham para conhecer uma realidade missionária. Venham para conhecer a realidade de uma plantação de uma igreja aqui na Itália, na Europa, onde quer que seja. Porque eu acho que essa experiência ao voltar vai fazer com que um pastor tenha uma ideia diferente. Ou quem sabe enviar o líder de missões da igreja. Coisas do tipo. Enviar, pegar um mês de férias, se planejar, enviar. Ah, mas o euro é difícil. Eu sei, mas a gente não tem a costume de se planejar. Então, pastores, planejem. Vamos daqui a dois anos. Em 2020, vamos fazer uma viagem missionária. Impossível. Se esperar o dólar, o euro ficar barato, vai chegar 2020, 2030, a gente nunca vai fazer isso. Mas se a gente planejar, é possível. E eu creio que Deus está no negócio. E se Deus está no negócio, Deus vai prover os recursos. Então, assim, pensar longe, mas pensar com um planejamento. Eu acho que é possível. aí a gente vai ver muito mais jovens engajados. Eu digo jovens por quê? Porque é muito mais fácil um jovem se envolver com missões transculturais do que um adulto. Porque é muito mais fácil um jovem aprender uma língua local do que um adulto depois dos seus 40, 50 anos que já tem uma certa dificuldade em aprender uma outra língua, em ter uma adaptação. Coisa que um jovem tem muito mais facilidade. Apenas por isso. Mas se você que é adulto, já está nessa fase, conhece a língua, quer vir pra cá, demorou, como dizem os jovens, né? Pode vir. Aqui está aberto e precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. E a minha última palavra é assim. Eu vim pra cá, pra Itália, pra Roma, e o meu trabalho aqui, eu não vim pra fazer algo. Eu não vim com a presunção e a expectativa de que eu estou vindo trazer algo de novo. Não. Deus, é isso que me emociona quando eu falo, Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando. Deus está movendo. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui. Quando eu vim pra cá, eu vim nessa expectativa. E venha você também nessa expectativa. Eu vim pra participar daquilo que Deus está fazendo na Europa. Deus está fazendo. Não sou eu, não é Luiz Carlos, não é o Glauber que teve essa experiência e vai voltar, se Deus quiser, logo em breve. é que vamos fazer uma obra aqui e aqueles outros que participam do ministério aqui na Europa. Nós não estamos fazendo nada. Nós estamos participando de uma obra que é muito maior do que nós mesmos, que é a obra de Deus. Então venha, se prepare pra participar da obra de Deus. Não venha com a presunção de, ah, eu vou trazer algo novo. Não existe inventar roda. A roda já está inventada. Mas venha com humildade e falar assim, puxa, eu vou participar. Deus, o que é que o senhor está fazendo? Eu quero participar. isso vai ser especial. Porque nessa humildade, Deus pode te usar de uma maneira espetacular. Espetacular. Maravilhosa. Tocar a eternidade que vai ser maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Obrigado por compartilhar isso. Essa mensagem nos dá pra esclarecer mais, ainda mais, a realidade do campo missionário na Europa. eu acredito que muitos, existem muitos, muitos dos poucos missionários brasileiros que tem na Europa gostariam de receber pastores, líderes espirituais, gente que venha fazer uma visita, ou não só pessoalmente, mas periodicamente por telefone, por WhatsApp, pra acompanhar, eles gostariam assim, porque eu conheço, abrindo um pouco o jogo aqui, eu conheço dezenas, eu conheço vários missionários pela Europa e passando por necessidades difíceis, a principal dessa necessidade é a financeira, infelizmente, pelo fato do euro, entre outros fatores, e estão passando por dificuldades agora, nesse momento. E se tivesse um acompanhamento de irmãos, de líderes espirituais, de pastores, periodicamente, a cada 15 dias, a cada mês, talvez não chegaria num problema que alguns missionários estão passando atualmente. Então, a gente precisa realmente orar mais e acompanhar mais os missionários em todo o mundo, em todo o mundo, também os missionários que estão na Europa. Ótimo, ótima palavra, ótima palavra. Então, pastor Luiz, quais são, como nós podemos orar por você, pela sua igreja, pela sua família, quais são os desafios que Deus tem colocado aí na sua mão, algumas responsabilidades, seria bom para a gente orar por vocês. Vamos lá, primeira delas para a nossa família, começo por ela, que é o meu primeiro ministério, a minha família. Assim, nós estamos agora, creio que passamos aquela fase da adaptação, que foi difícil, como eu falei, mas cremos que a gente agora, a gente está estável, a gente já entendeu o mecanismo, como é que funciona a vida aqui, e a gente já se comunica, o nosso italiano não é perfeito, mas a gente se comunica muito bem, a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, assim, orar no sentido dos desafios que a gente tem pela frente, por exemplo, a minha filha agora começa a primeira série, agora em setembro, então, desafio novo como família, já seria no Brasil, aqui também, uma coisa diferente, uma dinâmica diferente, eu não passei por isso, a minha esposa não passou por isso, uma dinâmica de escola diferente, como vai ser. Então, orar no sentido para essa adaptação, ser tranquila, graças a Deus, ela de nós três é a que melhor fala, fluentemente, sem sotaque nenhum, perfeito, aprendeu. Outra coisa, como família, como família, a gente vai voltar para o Brasil pela primeira vez depois de três anos, agora em agosto, então, a gente vai passar o mês de agosto inteiro no Brasil, a gente vai misturar duas coisas, o tempo de visitar a família e as igrejas que nos sustentam aqui, a nossa igreja, e também férias, assim, ter tempo de descanso, então, o descanso vai ser como? O descanso vai ser enquanto a gente está girando o mês inteiro as igrejas, a gente vai descansando enquanto visita as igrejas, os nossos irmãos, amigos e família, então vai ser bem intenso o nosso mês de agosto, por final de semana, a gente, assim, eu tenho o compromisso de pregar três ou quatro vezes a cada final de semana no mês de agosto e algumas vezes durante a semana também, então a gente vai girar um pouquinho entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são as igrejas que nos sustentam, então, olhem por nós, por essa viagem, para que Deus nos sustente, nos guarde, nos dê vigor para isso, nos ajude na preparação também, naquilo que a gente quer levar para a realidade, a visita às igrejas, a segurança e tudo mais. Sustento, vocês sabem, a crise que a gente está passando no Brasil não é fácil, então o nosso sustento, a maior parte dele vem do Brasil e aí quando você faz o câmbio a gente chora, a gente chora mesmo, então, a gente ainda não, desde que a gente está aqui os três anos, a gente não tem o sustento completo, mas Deus a cada mês faz milagres, olhem nesse sentido, a gente gostaria muito de chegar para a gente poder fazer mais, nesse sentido, então a nossa viagem para o Brasil a gente quer fazer, mas sempre é um milagre, então a gente está caminhando pela fé, então olhem por isso também. Para a nossa família vai ser a primeira vez, para o nosso coração vai ser a primeira vez que a gente vai visitar depois de três anos, esse retorno ao Brasil, então preparar o nosso coração nesse sentido, as expectativas, surpresas, as coisas boas que a gente vai viver nessa experiência e ao retornar, falando ministerialmente agora, a gente está aqui começando a igreja, agora nesse um ano que a gente está aqui, boa parte dele foi usada para conhecer o grupo, para trabalhar com o grupo, para evangelizar o grupo, evangelizar principalmente, falar o que é o evangelho, e agora a gente está estudando a carta aos filipenses com eles, está sendo um tempo muito gostoso da gente mergulhar na palavra, a gente já tem visto algumas coisas, mudança, perguntas dinâmicas na rotina das pessoas, na vida das pessoas e a gente tem trabalhando muito com as famílias, nesse nosso grupo de fato são famílias que Deus está trazendo, a gente só tem uma solteira no grupo, o resto tudo famílias, com o marido, a esposa, os filhos, alguns adolescentes e crianças, temos 15 crianças, então são várias dinâmicas que a gente tem que trabalhar e agora nesse segundo semestre, ao mesmo tempo que a gente vai continuar discipulando essas pessoas, a gente vai chegar pela fé aos batismos, os primeiros batismos nossos aqui na Itália, do nosso ministério e também a gente vai começar a treinar a liderança, porque o nosso desejo é no início do próximo ano, esses são os nossos planos, início do próximo ano, começar oficialmente uma igreja, então aí com nome, uma igreja organizada, entre aspas, não que a gente não seja organizado hoje, mas dentro dos parâmetros legais, com local, nome, todas essas coisas, no início do ano que vem, então ore por isso, tem bastante coisa, é pela frente, mas para isso a gente precisa, a gente tem procurado levantar parceiros para esse nosso projeto que é um desafio grande, é um desafio que está além das nossas limitações. A gente tem orado também para mais uma família ou duas que possam vir se agregar a nós, para nos ajudar nesse processo. Como eu falei, a gente está mais ou menos aí com quase 40 pessoas e somente a gente de um casal maduro na fé. quase que 100% ou são novo convertidos ou não são convertidos ainda ou digamos que a gente está fazendo um detox para aqueles que tiveram uma experiência de alguma igreja no passado, mas que infelizmente vieram de uma igreja liberal. Então a gente está fazendo esse detox com esses. Então mais um casal, duas famílias que pudessem vir e nos ajudar e até para que a gente não seja os únicos, o único casal de referência, família de referência, ponto de referência. A gente não quer ser e a gente não acha que é saudável ser somente a gente. Porque também fica naquela mas ele é o pastor, a esposa do pastor e tudo mais, ou são sempre a gente. A gente gostaria de ver outras famílias se agregando e juntando a nós para que pudesse ser compartilhada essa referência. O que mais? A gente tem orado para alguém que possa vir para cá também trabalhar na área da música. A gente precisa. Eu toco, mas não toco nessas coisas, não é meu dom. A minha esposa toca, mas ela ela toca, ela toca e canta. Mas ela não é alguém que dirige e leva o Ministério da Música avante. Então a gente tem orado por isso também para começar uma igreja. A gente sabe que o Ministério da Música faz parte da dinâmica do nosso culto e a gente precisa de... a gente tem orado por isso também. o que mais? Pelo que é isso, já tem bastante coisa. Só de pensar numa realidade de começar uma igreja, então você que está nos ouvindo pensar no que é uma igreja e tudo que é necessário para que uma igreja se desenvolva, ore por isso, por nós, porque a gente está começando do zero. A gente está começando do zero mesmo. É uma dinâmica muito legal. Um pastor que eu fui fazer o treinamento do City to City, ele falou assim para mim, falou, cara, é um privilégio, estou feliz demais por você, porque você vai viver umas coisas mais legais que o Ministério pode proporcionar. Você imaginar que essas pessoas daqui a alguns anos, tudo que elas vão saber sobre a fé, o Evangelho, Deus, Cristo, a realidade, tudo isso aí, elas vão saber através de você. Ó, me arrepiei, eu falei, uau, não tinha pensado nessa perspectiva. Ele falou, mas por outro lado, é muito legal, mas tem responsabilidade, né? Então é aquela moeda, né? Que tem as duas faces. Então ore por nós por sabedoria, por graça, porque é realmente uma responsabilidade muito grande. A gente fica assim, feliz da vida, mas é uma responsabilidade muito grande. Então, eu oro sempre assim, com muito temor e tremor, Deus, que eu não erra, eu não quero errar. Que seja o Senhor, de fato, que seja o Senhor. E me coloca assim, com um desejo muito grande, e eu sei que a tentação nossa é sempre trazer, a gente já sabe alguma coisa, a gente já pode trazer, né? Mas não, eu quero que seja o Senhor. Porque seria muito triste ver que uma igreja nasceu e cresceu com um pensamento, uma ideia, um conceito daquilo que é, de fato, as bases da fé, o evangelho, de maneira errada. Seria a morte pra mim, seria a tristeza, a falência do meu ministério, né? Mas eu peço muita graça do Senhor, eu sei que o Senhor já tem tido graça. Então ore por nós, sabedoria e graça, pra que a cada semana a gente fale somente aquilo que Deus deseja que a gente fale. Então, o nosso conhecimento, aquilo que a gente já estudou no passado, as nossas credenciais, entre aspas, que não sejam elas, que seja como Paulo, poderia, como, sei lá, judeu de judeus, tal, lá, e tantos credenciais que ele tinha, e falou, não, pra mim, é Cristo, e Cristo e nada mais. Então ore por nós, nesse sentido, e pelo nosso sustento, parceiros, novos parceiros, não lembro, pela nossa viagem ao Brasil, e pela nova realidade aqui, como família, né? Minha filha começando a escola, acho que é isso de maneira resumida. Amém. Amém. Pode deixar aqui. Eu e minha esposa vamos orar por vocês, e quem está assistindo aqui o vídeo também, espero que possa anotar aí bem esses pedidos, e lembrar, recordar, no momento de oração, pra orar por vocês, por você, por sabedoria, pela sua família, a viagem que vocês vão fazer em agosto no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, e esse desafio da nova igreja que vocês estão implantando aí, perto em Roma, e que Deus abençoe muito vocês com isso. Oremos pra que mais pessoas, famílias, duas, três, uma, venha fazer parte desse ministério, dessa obra que vocês têm realizado aí, que Deus possa proporcionar mais famílias pra vocês, evangélicos, que sejam referência, e oremos também pra que vocês tenham mais parceiros, igrejas parceiras, irmãos que venham ajudar vocês a manter financeiramente, mensalmente, fielmente, vocês, eu tenho certeza que isso é uma área que toca todos nós missionários, principalmente aqueles que estão na Europa, pelo fato do euro ser mais caro, então, espero que vocês, em pouco tempo, já consigam atingir o que vocês estão esperando pra poder viver aí no normal e fazer o ministério de vocês aí. Se alguém aqui gostaria de contribuir a vocês e conversar, acompanhar mais vocês, como é que pode ser feito? Boa, assim, quem quiser nos acompanhar, a gente, assim, tem os nossos canais aí, o Glauber pode soltar aí, tem o nosso e-mail, tem Facebook, tem o celular, então o celular tem todas aquelas ferramentas de comunicação, rede social, WhatsApp, Telegram, mensagem, enfim, e-mail, o e-mail a gente fala assim, o que é esse negócio, mas também eu uso, e, assim, podem entrar em contato comigo, será um prazer, não posso garantir pra você que eu vou te responder em menos de 24 horas, porque, senão vai chegar trocentas de mensagem, vai ficar só no celular e não faço ministério, mas, assim, o mais breve possível entre em contato com você e a gente vai mantendo um relacionamento, se quiser nos conhecer mais e saber do nosso ministério. Regularmente, eu mando uma carta do que a gente tem feito, então, se você entrar em contato comigo, eu vou te mandar um link pra você se inscrever e você vai fazer parte do mail list e, assim, cada vez que eu mandar as nossas notícias, você vai receber, assim, você vai se manter atualizado daquilo que a gente tem feito, o que tem acontecido, as coisas que estão por vir, a perspectiva futura e os nossos motivos de oração e de gratidão. E, e se você quiser participar financeiramente, pra gente vai ser uma alegria, existem várias formas de fazer, eu sempre aconselho aqueles que desejam fazer isso através da nossa missão a Cepal pra gente melhor, por quê? Explico por quê? Por conta do câmbio, por conta do câmbio, porque a Cepal em, a Cepal seria a catalisadora das ofertas e aí a Cepal envia isso pra nós regularmente. E também por questão de transparência, eu particularmente prefiro que sempre seja enviado para uma missão e não a minha conta pessoal. E por questão de transparência, porque qualquer pessoa que queira saber, pelo menos a Cepal trabalha assim, qualquer pessoa que queira saber quanto deu, como é que foi, se está chegando, e como não está chegando, como é que foi feito, a Cepal tem um ministério transparente e isso vai ser muito legal porque isso me dá transparência diante daqueles que ofertam para nós. Sabe como entrou, quando entrou, quanto entrou e como foi passado. Se oferta na conta pessoal, eu sei que tem gente que tem, não gosta muito de trabalhar com agência, então tem a nossa conta pessoal, tem Paypal e tem essas coisas todas. Então pode ser feito. Tá bom? Então fiquem à vontade. Eu aconselho sempre através da Cepal, até porque tem essa questão do câmbio, porque eu sou filiado à Cepal e também uma outra agência americana. Então ali se é pago as taxas que se deve ser pago, então é recolhida as taxas no Brasil, é recolhida as taxas do câmbio, é recolhida as taxas quando chega aqui na Itália, então a gente paga a taxa para tudo que é lado, mas pelo menos a coisa é feita de maneira legal. Lógico que uma oferta que é feita também na nossa conta, não é que não é feita, mas graças a Deus a maior parte das ofertas é feita através da Cepal, então isso para nós nos dá transparência, não só para aqueles que nos ofertam, mas também diante dos governos. Então, para a gente ser bem claro e transparente nesse sentido. Então, fiquem à vontade, o Glaube tem aí os nossos contatos, eu acho que só não tem o da Cepal, mas na Cepal você pode entrar direto em contato com a Cepal, mas depois eu passo o link e assim como pode ser feito, através de cartão, de boleto bancário, enfim, é assim que é feito. Ok, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo então, esses dados, o link da Cepal também e só para esclarecer um pouco aí, talvez muitos não sabem, o que é a Cepal? Cepal é a missão que a gente faz parte no Brasil, que significa Servindo Pastores e Líderes, já é uma, 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 digamos, uma missão, uma organização no Brasil muito conhecida, tem uma das partes que é mais conhecida foi no passado a editora, muitos livros, o trabalho com famílias, o Jaime Kemp e tantas outras coisas e a conferência da Cepal em Água de Lindóia, que acontece anualmente no mês de maio, acabou de acontecer aí a Cepal. E no passado era uma missão de americanos que veio para o Brasil, depois a brasileira ou a missão, a missão hoje é totalmente brasileira e começou não só a atuar no Brasil, mas também missões transculturais, não é uma missão antiga, mas é uma missão que tem crescido cada vez mais, então na Europa nós temos vários missionários que atuam aqui na Europa, não tantos como outras agências, mas a gente tem crescido cada vez mais. Então a missão, Cepal é isso, servindo pastores e líderes, essa é a ideia da Cepal. Ok, amém. Muito obrigado então pastor Luiz pela oportunidade da gente conversar mais sobre quem é você, como é o seu ministério, o que vocês têm feito aí na Itália e saber mais sobre esse campo missionário que é a Itália. Então vamos orar sim por você, sua família e os desafios que vocês têm pela frente. e espero que você que está assistindo então esse vídeo e Deus tem tocado o seu coração por missões na Europa, por Itália ou até mesmo pessoalmente por esse ministério, entre em contato, comece a se envolver mais conosco, comigo, com esses missionários e conversar mais. Eles têm vários meios para a gente conversar, chats, e-mails como disse o pastor e vamos crescer juntos, vamos avançar o reino de Deus nesse continente, mas não só nesse continente, no mundo inteiro. Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Luiz. Prazer foi meu, obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem e qualquer coisa entre em contato, entre em contato com o Glauber, comigo diretamente, vai ser um prazer a gente continuar fazendo com que a ideia do canal, que eu acho muito bacana, crescer não só missões na Europa, mas a conscientização e a mentalidade da necessidade de missões na Europa e o que é feito aqui. Eu acho que é muito interessante a gente cada vez mais propagar. Então conheçam a realidade dos missionários, se interessem, corram atrás, busquem informações, eu acho que vai ser muito legal. E a palavra que o Glauber deu, quero enfatizar, é essa coisa do acompanhamento. Então você que faz parte de alguma igreja ou que é pastor, que é líder, conhece algum missionário aqui, entre em contato, acompanhe. Que assim, o Glauber falou, o sustento é importante sim, mas às vezes uma mensagem, uma ligação, um e-mail, você não sabe a diferença que isso faz na vida de um missionário aqui. O encorajamento, o impacto que isso pode causar na vida de um missionário. Porque a realidade com o missionário aqui na Europa, a realidade de missionário em si, é muito solitária. E a gente tenta se unir entre os missionários, mas é muito legal quando tem alguém que é fora do ambiente missionário, mas que há um interesse que acompanha, entre em contato, é muito gostoso. Uma mensagem pequena que seja, para nós, faz uma grande diferença. Então acompanha de fato, ore, se interesse, acompanhe. Hoje o mundo está tão fácil, a mensagem do WhatsApp, gente, a gente chega, a mesma velocidade chega no Brasil, chega aqui também. Então manda mensagem, acompanhe. Amém. Legenda Adriana Zanotto E o NEU Legenda Adriana Zanotto